TV Clube Pernambuco, uma emissora do Sistema Opinião Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora no youtube.com.br, Jornalismo Henrique Você vai ficar muito bem informado E olha gente, a primeira reportagem do dia daqui do nosso Pernambuco no ar Você vai ver que mais uma vez a Avenida Presidente Kennedy está alagada Os moradores reclamam e os comerciantes também Já viu né, que qualquer chuvisquinho já fica tudo alagado Veja Parece filme repetido É como se essa avenida tivesse sido projetada para alagar A Presidente Kennedy liga o bairro de Salgadinho ao Xambar em Olinda Toda vez é isso, o risco eu estou correndo, passando por aqui Eu não sei ter buraco, eu passo com medo Neste ponto em frente ao centro da moda, choveu? Então pode apostar que vai sempre ficar desse jeito Indo tirar meu documento aqui agora E me deparo com uma situação dessa na frente do centro da moda Não tem condição Está parecendo peste que pague Peste que pague? É, no final de semana fica alagado Aí quando passa, vamos sozinhos Aí dá uns três dias e seca O que todo mundo se pergunta por aqui é Será que essa via não tem drenagem não? Será que essas galerias de água da chuva são só de enfeite? Essa aqui está com as tampas levantadas? Não é sem razão que tem tanta loja fechada por aqui E não é só a Avenida Presidente Kennedy que sofre não A cada vez que chove muito aqui na região metropolitana Essa aqui é a Avenida Brasília Jardim Brasil 1 E quando a situação está desse jeito, segundo os moradores O direito de ir e vir deles é impedido Tem gente que resolve fazer o que o poder público não faz É um esforço para pelo menos dar alguma chance dessa água toda escoar Isso aqui passa tempos e tempos e eles não vêm trocar nem sequer as pedras Aí fica aí essa sujeira danada, a água fica empossando Toda vez que chove, aqui é assim, dentro do meu comércio fica aí perdido Passa o dia todo sem fazer nada Porque eu não tenho condições do cliente encostar aqui Tá aí, né? Os moradores reclamam E o governo não faz absolutamente nada, né? E olha gente, o nosso repórter Bruno Araújo Foi ver o trânsito nesse dia de chuva como estava aí Você vai ver como ficou o trânsito Ficou muito ruim A reportagem é do nosso repórter Bruno Araújo Veja Nós estamos na BR-101 Sul E o tráfego por aqui está bastante lento Agora são 9h40 da manhã E a gente está tentando chegar no bairro da Ibiribeira Mas a situação está bem complicada O trânsito, o tráfego de veículos está completamente travado Depois de 40 minutos do trânsito A nossa equipe só andou aproximadamente 5 km Nós saímos lá do viaduto que dá acesso ao bairro de Dois Irmãos E estamos agora em um outro viaduto Que é o viaduto da BR-101 Logo quando desce o viaduto da Avenida Caxangá A gente percebe que tem vários pontos de alagamentos aqui na BR-101 Essa via principal está menos alagada Mas a via local Olha só como está a situação A gente vai passando agora nas proximidades do antigo Cefete Hoje o Instituto Federal de Pernambuco E a gente percebe que o tráfego aqui também está bastante complicado Essa aqui é a BR-101 Mas do lado de cá a gente percebe ainda Que a Avenida Recife também está bastante complicada Esse trecho onde nós chegamos é bem próximo do Hospital da Mulher do Recife E também do Ceasa E aqui a situação continua muito complicada Ainda há quanto tempo o senhor está parado? Rapaz, uma hora e meia, estou indo para a Ceasa Carregar o carro para voltar para a Casa Amarela Gastou uma hora e meia de Casa Amarela para cá? Para cá Depois de quase duas horas Nós conseguimos deixar a BR-101 Sul Entramos aqui no viaduto que dá acesso à Avenida Abelias de Carvalho O nosso destino é a Ibiribeira E você, Hugo, vai dizer aí no estúdio Para os nossos telespectadores De que horas nós chegamos ao destino final Tainé, a gente quer agradecer o carinho da sua audiência Daqui a pouco, logo após o intervalo A gente vai mostrar que as vítimas da chuva Daquela tragédia que aconteceu na zona da Mata Nogueira Aqui na região metropolitana do Recife Vão ganhar a ajuda de pessoas que talvez você conheça A gente vai mostrar essa reportagem logo após o intervalo Eu volto já com o nosso Pernambuco no ar Até lá Tá aí, né gente? A gente já foi para o intervalo comercial Quero agradecer a sua audiência aqui Daqui a pouco a gente volta com o nosso Pernambuco no ar Quero agradecer a todo mundo que nos assiste Do litoral até o sertão aqui no nosso canal Jornal do Mano Henrique Nossas histórias estão passando aqui no nosso GC Quero agradecer muito ao carinho da sua audiência Se não fosse você, a gente não estaria aqui, tá certo? Quero agradecer a todo mundo que me assiste Se você quiser que a gente faça mais algum telejornal Vai no nosso comentário Escreva E a gente faz o telejornal que você manda A gente ainda dá um alô Manda um abraço e tudo, tá certo? Quero agradecer a todo mundo que nos assiste Daqui a pouco a gente vai voltar, né? Tá no comercial Quero parabenizar o Dene Que o Dene agora está com um novo formato do canal dele Que agora se chama Dene TV Gostei muito da vinheta que ele fez Hoje ficou muito massa Se estiver assistindo aqui o Pernambuco no ar Quero parabenizar muito ele Que ele fique com muito sucesso E que venha mais telejornal novo por aí, né? No canal dele Olha, gente, a gente vai voltar agora com o nosso Pernambuco Não vai faltar poucos segundos Estamos de volta com o nosso Pernambuco no ar E olha, gente As pessoas que foram vítimas daquela chuva Daquela tragédia que aconteceu aqui Em Pernambuco No litoral, na região metropolitana Na zona da mata e no agréstio Vão ganhar ajuda de gente que talvez você conheça Põe no ar Cássio tem uma loja de colchões no Recife Depois de muitos amigos se interessarem em comprar Para ajudar as vítimas das enchentes Ele teve uma ideia Com o meu negócio, eu consegui criar uma rede de pessoas Com a doação de colchões Eu entrei em contato com um dos nossos fornecedores E fiz uma parceria com eles em um modelo de colchão Para que ele fizesse um preço atrativo Para que eu possesse passar o mesmo preço que ele fez para mim O mesmo custo Para o pessoal que quisesse fazer a doação Sem colchões como estes Já foram encomendados Na loja ele é vendido a 180 reais Mas para quem quiser doar Cada um sai a 100 reais Na página do Instagram da empresa Estão as informações da campanha Com o telefone da loja Basta entrar em contato E fazer o depósito bancário Não precisa vir aqui e tirar o colchão A gente pode entrar em contato com a gente A gente vai fazer Fazendo crédito na conta A gente vai fazer a junção desses produtos E fazer uma ação só Caso a gente consiga uma quantidade maior do que a gente está pensando A gente vai fazer mais de uma ação Quem também se mobilizou para ajudar Foi a Igreja Verbo da Vida Que fica na Avenida Caxangá No bairro do Cordeiro O ponto de coleta foi montado na calçada da igreja Das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite Tem sempre alguém por aqui Para receber as doações Já chegaram garrafas de água Caixas de leite Comida E muitas roupas e cobertores Lucas passou para deixar a sua contribuição Trouxe canecas Conecas e camisas Eu estava passando aqui Indo para casa agora E via a arrecadação Aí eu estava lá em casa Não, deixa eu ver alguma coisa Poder doar É importante ajudar nesse momento Com certeza Com certeza Ajudar o próximo A campanha de arrecadação da igreja Vai até sexta-feira A gente vai arrecadar até a sexta-feira E no sábado pela manhã A gente vai estar levando para o comando O corpo de bombeiro E de lá eles vão fazer a entrega E olha gente Quero agradecer muito ao Carlinhos da sua audiência Se não fossem vocês A gente não estaria aqui no nosso país No meu público No ar, tá certo? A gente quero agradecer muito ao Carlinhos da sua audiência E vocês Das 6h30 da manhã até agora Quero agradecer muito ao Carlinhos da sua audiência Se você não é inscrito nosso canal Se inscreva agora Youtube.com.br Jornalismo Anenrique A gente vai ficando por aqui A gente pode voltar Numa próxima edição Ou então Em outro telejornal Aqui no nosso canal Tá certo? Fica agora com o Fala Brasil Tchau e até a próxima